Salvações Netwebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e estamos aqui para fazer mais uma atualização da loja do Fortnite faltam exatamente 14 segundos, 13, 12, 10, etc faltam 10 segundos a partir de agora e vamos ver o que é que nos traz a nova loja do Fortnite lembrando que os bandidos de produtos de valores continuarão vamos à atualização mais skins e skins que deixaram de ser raras e skins novas e capaz de ser tal e porra, daí muita coisa nova vamos então analisar cada uma das cenas portanto, a flowcada continua cá todo o dia é dia de neve portanto já tínhamos visto ontem é uma skin torreira, cabelo branco tem a etiqueta Fortnite na blusa tem até um laço nas costas é tipo um presente o que é que fiz além do braço que ontem não vi tem um colherzinho um calcinho parte além de metade e tal as calças é tipo o Galaxy portanto, é uma skin diferente uma skin bonitinha mas nada de especial e custa então 12 paus pequeno 200 pb depois temos aqui o Dulceiro temos aqui então o Dulceiro é uma skin porreira não é? de natal 1500 vbugs a pele parece que brilha tem um certo brilho podem ver ali na parte da barriga nossa também ali depois temos aqui também arestas adocicadas policiosas monstro maníaco de menta não é assim tão maníaco é assim uma coisa diferente e pronto é parte do conjunto assombração vestiva 500 vbugs depois temos também os cuteles doces portanto é uma picareita do mesmo conjunto no cis espinhosa que foi apresentado depois capítulo 2 a temporada 1 500 vbugs faz este som até ao então portanto temos aqui a lufareta lufareta cristaliza seus oponentes parte do conjunto inverno apresentado na temporada 7 portanto este é uma picareta especial não é? ainda por acaso tem a picareta da gira depois temos a carruagem de cristal a melhor carruagem do reino parte do conjunto inverno encantado uma carruagem muito fixe quase é mesmo parece olha depois faz bom e temos então aqui esse cintilante que era uma das skins que eu já tinha dito que ia sair na loja é uma das skins que eu tenho usado antes de sair na loja e agora pronto é rara porque estas eram todas eram do inverno modificando elegantemente a carruagem de inverno parte do conjunto inverno encantado apresentada na temporada 7 esta skin desde a temporada 7 é fixe é bonitinha portanto está nice temos aqui o soldado de raspadinha 1500 VBX e tem também este boneco de neve nas costas esquerdas derrete facilmente e ele aqui diz ele vai derreter o seu cintilante sagá agora que eu vou comprar isto não é? agora temos aqui também o machado doce portanto machado de menta não é? 20x está toda a gente a falar disso e agora temos aqui o machado de menta que é o que toda a gente cria enfeite as paredes com caos festivo parte do conjunto com frontos de paros congelados mesmo apresentado na temporada 1 e é reativo portanto as luzes vão acender já boa vez estamos à ajudante elfa está de volta também à loja portanto uiii estamos cá ajudante elfa também está de volta muito fixe 500 V-Bucks e elimina elfos e humanos sem medir está muito mal temos o flocão que é um envelopamento para armas e veículos esbanho estilo parte do conjunto de inverno encantado apresentado no capítulo 2 temporada 1 e é um aquilo animado este é parvos e picos vamos só fazer aqui a rodagem sobre todas as armas como o barbo que é o único que é bom no jogo que temos bebês depois temos o estaline mais uma vez na loja muito aparece este no outro dentro do outro e o kick-hunt e o cabelinho está muito está muito 500 V-Bucks portanto é um gesto que dá para se movimentar continuamos cá com os bundles de Star Wars portanto temos aqui a Ordem e Paz as três as três picaretas o bastão da Rei o controle de tumultos e também a Vibro Voice temos aqui a Vibro Voice e o lado sombrio que é o Emotes temos aqui o Kylo Ren que tem em capa que fica muito fixe propostas este é o que faz que temos sombrio reais temos a nave o E-Wing temos também o Dory Bliss que não deverá gastar muito tempo com cais na loja portanto agora temos também o C-Crooper armamentally test leicester master leicester 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 em 2019 faltam dois dias para o Natal e se usarem o C-Crooper NetWeb o que é? NetWeb se escolherem então o C-Crooper NetWeb Dalgas NetWeb se estão-me a apoiar e apoiando-me eu consigo então criar Giveaways que fazer receber o valor possível para isso acontecer portanto em breve terão então um Giveaway fiquem bem joguem muito aproveitem as férias NetWeb resolve arrasem